Sabe por que muita mulher, muita mulher não gosta de passar base? Porque assim, ela passa a base, né? Ela passa o pó, aí ela passa o batom e o rímel. Só que ela não gosta. E eu vou contar pra vocês por que é que ela não gosta. Sabe por quê? Porque assim, quando você, quando a tua pele tá no tom natural dela, do jeito que sem maquiagem nenhuma, nós temos um sombreado natural no nosso rosto, tá? Então, quando eu tô sem maquiagem nenhuma, aqui meu é um pouquinho mais fundo, eu tenho essa marcação do bigode, do olho aqui, né? Eu tenho algumas sombras no meu rosto. A gente tem essas sombras, aqui é mais escuro, aqui é mais escuro, né? A gente tem essas sombras todas, né? E quando você passa uma base e um pó, você deixa o teu rosto todo numa tonalidade só. E ainda faz as correções como eu fiz, a gente brinca, a gente vira uma bolacha traquina, porque fica um negócio assim, sem... liso, né? Sem profundidade, sem nada, né? Então, é nessa hora que a gente entra com o contorno. Então, olha só, a gente fica aquela bolacha, né? Fica aquela bolacha e aí agora eu preciso devolver o contorno. Como é que eu vou devolver o contorno? Eu vou devolver com luz e sombra. Então, eu vou colocar sombra. Se eu coloco sombra, eu devolvo o contorno do meu rosto. Aí, eu vou usar esse contorno que é baratinho, ó, pó compacto da Vult. Pó compacto, né? Pó de contorno, tá? Pó compacto, porque ele não tem brilho, tá bom? Tá? Aí, olha só. Aí, eu pego... Ó, eu gosto desse aqui, tá? Mas pode ser esse aqui, chanfradinho, que é bem jeitoso, tá? Eu vou usar esse, vai, porque esse aqui é mais difícil de vocês acharem. Esse aqui vem em todo estojo, né? Esse modelo chanfradinho assim. Então, ó. Olha só. Eu vou fazer só de um lado, vou mostrar pra vocês, tá? Ó. Olha que diferença. Olha como ergueu. Olha como esse lado tá caído, derrubado, tá? E esse aqui, ó. Tá vendo a diferença, gente? A gente vai devolvendo contorno.